Oi, meninas, tudo bem? Bom, pra quem não sabe, eu sou Júnia e estou nos preparativos do aniversário do Rian. Bom, meninas, antes de começar o vídeo, deixa seu like, não se esquece de se inscrever. Quem não é inscrito, assina o sininho pra não perder nenhuma notificação quando sair vídeo. Eu vou mostrar pra vocês, meninas, umas comprinhas que eu fiz, umas duas coisinhas pra lembrancinha das crianças e uns descartáveis. Aí eu vou mostrar tudo, menina, aleatório, porque eu não vou fazer vídeo específico, porque eu tô comprando assim, cada dia que eu passo lá, eu compro alguma coisinha, pra mim não trazer também muito peso. Então, é... Aí eu vou mostrar pra vocês. Eu cheguei na rua agora, menina, a imagem não tá boa, não tá boa mesmo. Então, vocês me perdoem também, tá? Por causa da imagem, porque tá de noite. Eu tenho que gravar, menina, porque eu já vou gravar, já vou tentar montar lembrancinha das crianças, tentar fazer alguma coisa, que eu tenho que fazer as coisas de noite que eu tô chegando. Falta, acho que umas duas semanas pra aniversário dele, duas semanas e pouco, então, eu tô na correria, né? Tem algumas caixinhas pra mim fazer, tem o centro de mesa pra mim terminar, então tem muita coisa. Aí, meninas, eu comprei pra lembrancinha das crianças, eu pensei, pensei, meninas, aí eu fui comprar o baldinho. Eu ia comprar a sacolinha. Eu acho que eu vou comprar aqui a sacolinha de plástico, me dá pras mães, eu não sei. Aí, eu comprei 12 baldinhos desses. Eu comprei no verde escuro, no laranja e no verdinho claro. As cores da festa. Eu queria no marrom, mas não tinha, mas aí eu comprei esse mesmo. Aí, foi 12,49 cada ano, meninas. Esse aqui é pra lembrancinha das crianças. Comprei essa balinha, essa Bel aqui, tá vendo? Tá aberto, nunca já aberto. E aí, eu chegar da rua, tem que dar ele alguma coisa, pra ele distrair. Aí, eu comprei esse bombomzinho da Bel, pra mim colocar na lembrancinha das crianças. Porque sobrou poucos doces, meninas. Do que eu comprei. Aí, eu comprei mais uma fine. Pra mim, colocar na lembrancinha também. Comprei um chiclete. Eu não vou falar preço pra vocês, menina, porque eu não vou lembrar. E eu trouxe a notinha aqui. Aí, eu comprei também esse geladinho aqui, ó. Tá vendo? Eu tinha comprado um pacote, mas... Só o riancho pra metade, menina. Mas as meninas aqui em casa... Caso é que tem criança, sabe como é que é, né? A gente tá comprando, comprando, porque eles não dão sucesso. E comprei esse pacote de salgadinho aqui, meninas. Ele vem em 10 unidades. É um salgadinho assim normal. Ele é bem gostosinho, meninas. Tá vendo? Mas eu vou ter que comprar mais dois, porque tem 12 baldinhos. Aí, eu ainda vou comprar também, meninas. Porque eu não comprei... O refrigerantezinho pra mim colocar. Vou comprar um fardinho de refrigerante pra mim colocar. Mas depois, no dia da lembrancinha... Nem sei se eu vou mostrar, meninas. Mas aí, no dia da lembrancinha... Do vídeo de lembrancinhas, eu vou e mostro pra vocês. Menina, releve com a cara de cansada, tá? Aí, hoje também, menina, eu comprei... Esse granulado verde aqui, tá vendo? Porque eu quero fazer uns docinhos. Eu não vou fazer muito docinho, meninas. Mas aí, eu comprei esse granulado verde aqui, ó. Tá vendo? Eu quero colocar também nos copinhos do... Dos brigadeiro. Eu vou colocar brigadeiro e granulado verde por cima. E comprei esse granulado aqui, meninas. Esse aqui foi seis e pouco. Esse verde. E comprei esse aqui. Menina, eu nunca me dei essa marca, não. Nunca usei, não. Mas tava baratinho. Então, acho que R$1,99 esse pacotinho aqui. Como eu vou fazer pouca coisa... Então, eu acho que dá. Eu queria comprar um açúcar laranja, menina. Eu não achei que ia sobrecolorido laranja. Se eu achar, eu compro. Mas aí, depois eu vou voltando pra vocês. Aí, também comprei, meninas. Forminhas. Número 5. Foi R$1,59. Comprei no verde. Elas são no número 5. Menina, acho que é um tamanhozinho bom. No marrom e no laranja. Meninas, eu não sei se eu vou usar todas. Oi, amor. Eu não sei se eu vou usar todas, mas eu comprei. Fala pra mamãe. Mamãe, é saca, amor. Ai, voltei, meninas. Desculpe, né? Já sabe como é que são as coisas. Gravar com criança é tudo. Eu comprei, meninas, dois. É desse negocinho aqui, ó. Esse negocinho aqui, menina. Nem sei falar o nome. Mini cake, né? Mini cake. Verdes. Eu queria achar o laranja, meninas. Eu não achei. Mas eu vou procurar na outra loja pra ver se tem. Foi R$1,99. Pra dar um charminho na mesa, porque eu quase não tenho bandeja. Minas, as bandejas que eu aluguei do Pegmont são todas bandejas douradas, entendeu? Aí, eu acho que dá uma corzinha na mesa. Comprei também, meninas, cartaz. Cartaz eu comprei três cumbuquinhas dessas. Foram um e dez cada um. Eu acho que três dá, meninas. Eu vou fazer oito meses. Oito a dez meses. Eu não tenho certeza. Esse aqui é pra colocar salgadinho, colocar apiritismo. Comprei. É, dois, quatro, cinco. Cinco pratinhos. Cinco pratinhos desses. Então, é... Ai, meninas, desculpa. Pelo amor de Deus. Ai, só Jesus. É... Como eu tava falando, eu comprei cinco pratinhos desses. Acho que dá, menina, cinquenta. Depois, eu acho que vou passar lá. Vou comprar mais uns dois, só pra garantir. Eu comprei o branco mesmo, meninas. Como eu tô querendo economizar, então não vou gastar com cores, pratos de cores, não. Eu esqueci de comprar os copos, menina. Eu nem lembrei. Comprei dois, depois eu passo lá e compro. Comprei dois guardanapos. Esse guardanapo, acho que foi um pouquinho também, cada um. Menina, eu ia comprar colorido, mas... Né? Preferi comprar assim mesmo. Comprei mais um... Mais um garfinho, menina, só pra garantir. Comprei ele no dourado. Só mesmo o que eu tinha comprado no verde, né? Só mesmo pra garantir, menina. Porque garfinho geralmente quebra. As pessoas veem quebra demais. Então, pra não ficar a conta. Porque ele tem mais ou menos uns quarenta convidados, menina. Então... É... Aí essa mão pra garantir. Comprei, menina, essa forminha pra cupcake, que eu quero fazer uns cupcakes no verde. Eu queria no laranja, mas não tinha. E o marrom também não tinha. A única cor que tinha era o verde. Aí eu trouxe o verde mesmo, menina. Aí eu comprei também... É... Essa forminha aqui de pétala, ó. Tá vendo? Comprei no verde e no laranja. Vinha com cinquenta unidades. Meninas, eu não vou fazer isso tudo assim. Aqui, eu quero ver se eu faço trufa. Eu vou ver se eu faço esse ano. Nunca fiz não, menina. Mas eu vou ver se eu faço. Aí eu comprei no verde e no laranja. Esse aqui tá no laranja mesmo, menina, mas... Foi o que eu achei lá. Comprei tapetinho laranja e tapetinho verde. Aí vem cem unidades cada um. Esse aqui foi um e pouquinho, meninas. Essa forminha aqui foi dois e pouquinho. Aí eu comprei lá também, meninas, essa forminha aqui, ó, pra mim fazer cupcake, tá vendo? Pra na hora de assar. Eu tinha umas mesmo, eu acabei perdendo elas. Aí vem doze unidades, tá vendo? Eu espero que dê, meninas. Eu não sou muito boa de fazer essas coisas, não. Mas eu quero muito ver se der certo. Se der certo, eu mostro pra vocês no vídeo. Aí eu comprei também dois corantes, meninas. Que eu vou fazer... Eu não sei se eu vou fazer a pasta de leite ninho ou se eu vou fazer o chocolate branco, meninas. Eu não comprei ainda o chocolate branco, não. Mas depois eu vejo. Aí eu comprei esse verde aqui. Não sei se essa marca é boa, menina. Nunca usei, porque eu não tenho o costume de usar essas coisas. Aí eu vi lá e comprei, menina. É corante alimentício, né? Ah, tá dizendo que é pra glacê, pasta americana, fundi, chantilly, etc. Então, deve dar pra chocolate também, né, meninas? Aí eu comprei o verde e o laranja. Aí, menina, por último, por último não. Aí eu comprei esse saquinho aqui, ó. Tá vendo? Pra mim colocar os pirulitos. Ele é 10 por 15. E vem 50 unidades, meninas. Vem bastante. Esse aqui, ele é 15 por 22. Esse aqui eu comprei, menina. Eu não sei se eu vou colocar os copos. Eu comprei uns copos. Eu vou ver. Não sei se eu vou dar os copos no dia, na hora. Se eu vou colocar no saquinho e fazer demorancinha. Eu ainda não sei. Mas eu comprei pra deixar aí, meninas. E comprei esse aqui. Eu espero que dê, meninas. Pra mim colocar o baldinho. Tá vendo? Eles são maiores. É 25 centímetros por 37. Eu espero, menina, que dê. Porque no baldinho não tem falado a espessura dele. Só o litro, né? Mas eu acho que dá, meninas. Eu vou medir mais ou menos. Eu acho que dá. Acho que esse tamanho mesmo. Esse aqui, menina, foi 7 e pouco. Não lembro direito, mas acho que foi 7 e pouco. Vem 50 unidades. E por último, eu comprei essa cola. Por último não, menina. Aí eu comprei esse EVA aqui, ó. Que eu vou tentar fazer um bolo. Fake. Porque eu não ia fazer, não, meninas. Eu ia fazer um bolo pra me colocar na mesa. Mas é tão difícil achar uma pessoa que farta direitinho. Do jeito que eu quero. Então, eu vou fazer um bolo de corte mesmo. E vou fazer o bolo fake. Aí eu comprei um laranja. Dois verdes. E um marrom. Eu não sei se vai dar, meninas. Mas eu vou... Se não, daí depois eu volto ali. Pé de casa que vende. Aí eu compro aqui pé de casa mesmo. Foi dois reais cada placa dessa, meninas. De dois reais. E comprei essa cola aqui, ó. Eu achei muito caro, menina. Nossa, Deus. Ela vem em oito unidades. Foi cinco. Porque o tamanhozinho dela é muito forte. Tá vendo? Mas eu precisava de comprar. Eu já tava comprando nessa loja lá, menina. Eu não ia pra outro lugar comprar. Aí outra hora que eu estiver passando lá, eu compro que eu estudo maior. Então, menina. Foi essa minhas comprinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixa seu like. Não se esquece de se inscrever no canal. E assinar o sininho de notificação. Tá, meninas? Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, tá? Tchau!